Olá, tudo bem? Sou o professor Rafael Macedo, sou professor de ginástica laboral e estou com uma aula hoje aqui para trabalhar com a mobilidade dos ombros, para ter mais saúde nessa região, uma região que é bastante afetada no dia a dia de trabalho, uma articulação bastante importante e trabalhando com a mobilidade a gente reduz dores, diminui o risco de lesões e garante uma qualidade de vida para todos os dias. E eu deixo sempre aquele recado aqui, se você quer ter saúde e qualidade de vida no trabalho, para clicar no link que a gente tem aqui na página, conversar com a equipe de especialistas e contratar o curso de ginástica laboral para empresas que vai ajudar muito nisso, aumentar o nível de saúde da equipe de trabalho. Mas não é só isso, investindo na ginástica laboral, você vai também investir na satisfação, na motivação da equipe, vai ter um trabalho muito mais cooperativo, pessoal mais feliz e produzindo mais. Então, não perca tempo, conversa com a equipe de especialistas e garanta a ginástica laboral na tua empresa. Para fazer a aula aqui, eu te convido para ficar em pé, posicionar ali retinho, trabalhar com o tronco bem alinhado, solta um pouquinho os braços para começar e vamos fazer uma circunção dos ombros para frente. Então, vai movimentando em círculos, jogando bem para trás, em cima, para frente, para baixo, desenhando um círculo com os ombros para iniciar esse trabalho de movimentação, de mobilidade. Respira bem, tenta fazer um movimento bem amplo. Paro ali, joga para trás agora, mesmo o movimento de circunção para trás, faz mais um pouquinho ali, cuida com a tua postura, aí pode parar um pouquinho e vamos com os braços bem soltos, fazer um movimento sem colocar força nem muita velocidade, abrindo e fechando, deixa bem solta, deixa bem solta ali, pode o cotovelo flexionar também, faz na altura em que fique confortável, se é confortável pode subir mais no meio do peito, se não pode fazer mais baixo, só dar uma movimentada aí por enquanto. E aí, parou no centro, o que nós vamos fazer agora? Um braço sempre vai estar acima, o outro abaixo e nós vamos fazer essa alternância aqui, devagarinho, flexionando o cotovelo. Então, vai lá, vai fazendo essa alternância, levando os braços para trás do corpo, ali para as costas, flexiona o cotovelo, tenta levar uma mão em direção à outra e vai dando sequência, não precisa acelerar. Faz tranquilo e o importante é mobilizar o ombro. Aí, última, vai lá, volta no centro e agora com as palmas das mãos para frente, deixa os braços estendidos na diagonal do corpo, tenta jogar um pouquinho para trás, abrindo o meio peitoral e vai fazer um movimento em três posições. E vai dando essa sequência, então, se parte de baixo na diagonal, linha dos ombros, um pouquinho acima na diagonal e junta lá em cima. E vamos dando sequência nesse movimento. Para um pouquinho na posição e troca. Respira, respira, mantém a concentração aí, tenta deixar o ombro bem aberto, o braço para trás, ali um pouquinho da linha do tronco e pode parar no centro. Próxima atividade, agora para encostar o dorso das mãos lá na lombar e vamos fazer uma movimentação lateral com o braço de cada vez. Não precisa acelerar muito, estende bem o braço, deixa ele alinhado ali com o ombro, o corpo bem ereto, a postura bem alinhadinha e vai dando sequência. Segue aí, mais um pouquinho. Parou lá, mantenha os braços aqui, mesma posição, o dorso colado na lombar e você vai levar três vezes o braço para trás. Na última, tenta um pouquinho mais e volta. E vai dando essa sequência aí. Três vezes a movimentação, a última um pouquinho mais intensa e volta. E aí, voltou no centro. Vamos repetir alguns exercícios agora. Então, aquele que a gente leva as mãos atrás, primeiramente. Vamos fazer a mesma movimentação. Respira bem, mantenha a coluna bem alinhada. Concentra. Segue mais um pouquinho. Aí, volta no centro. Posiciona as duas mãos na diagonal. Os braços estendidos, palmas das mãos para frente. Abre bem o peito, leva um pouquinho para trás. E vamos em três posições. Fazendo a movimentação. Daí, lá, com calma. Para um pouquinho em cada posição. E se está gostando da aula e quer dar uma força para a gente continuar trazendo o conteúdo aqui, deixa o teu super obrigado. Clica aqui embaixo, deixa um super obrigado. E vamos lá. E aí, voltou embaixo. Vamos para mais um. Dorso das mãos, lá atrás na lombar. Posicionou bem. Postura bem ereta, alinhada. E estende o braço de cada vez na lateral. E vai fazendo com calma o exercício. Estende o braço de cada vez na lateral. Aí, travou. E as três vezes a última. Um pouquinho mais intensa. Segue lá. Vai dando sequência, trabalho de mobilidade dos ombros. Mais uma sequência, aí fechou, pode balançar os braços ali ao lado do corpo, solta bem, relaxa os ombros, deixa os braços bem levinhos, vai balançando, vai dando uma movimentação, solta os dois braços, respira. E fechamos a aula, muito obrigado pela sua participação, espero que tenha gostado. E se quiser garantir muita motivação para o teu time, muita animação, muito empenho aliado à saúde, clica no link, conversa com a equipe de especialistas, contrata o curso de ginástica laboral para empresas e vai ser muito sucesso aí para vocês. Espero todos aqui numa próxima, obrigado!